O São Paulo suou, mas avançou às quartas de final da Copa do Brasil na última quinta-feira Ao levar a melhor sobre o esporte nos pênaltis por 5 a 3, depois de ser derrotado no tempo normal por 3 a 1 Michel Araújo abriu o placar para o São Paulo, enquanto Alisson e Sabino duas vezes balançaram as redes para o esporte Agora o São Paulo aguarda o sorteio com data e horário ainda a serem definidos Para descobrir quem será seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil O São Paulo agora volta a campo no domingo quando visita o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão Rafael foi um dos heróis da classificação de São Paulo para as quartas de final da Copa do Brasil Na última quinta ao bater o esporte nos pênaltis O goleiro defendeu um dos pênaltis cobrados pelo rival para colocar o São Paulo em vantagem na disputa E confirmar a vaga para a próxima fase, vivendo uma noite mágica no Morumbi Claro que não gostaríamos de decidir nos pênaltis, gostaríamos de ter ganhado o jogo, mas o futebol tem isso Mas o importante é que a gente passou, tiveram coisas boas e os ajustes a gente vê depois Feliz por ter ajudado hoje, ajudando na classificação, seguimos, disse Rafael Parecia que o São Paulo não teria dificuldades para confirmar a classificação na última quinta Os donos da casa abriram o placar com um golaço de Michel Araújo, ampliando a vantagem para três gols de diferença Mas viu o esporte buscar o resultado calando o Morumbi Temos que aprender com nossos erros, a derrota acaba nos mostrando alguns pontos que temos que ajustar Mas teve muita coisa boa, o mais importante é que precisávamos passar Casa cheia, a torcida veio e tivermos um final feliz, disse Com o nome gritado pelos mais de 49 mil são paulinos que compareceram ao Morumbi Rafael correspondeu às expectativas em um momento decisivo e espera seguir caindo nas graças da torcida Eu sou bem sincero, toda vez que jogo aqui a sensação é muito boa O carinho da torcida, tudo o que recebo de energia positiva faz eu me sentir em casa E meu rendimento tem melhorado por conta desse carinho Eu vou trabalhar sempre para fazer o meu melhor dentro de campo e retribuir um pouco a confiança Me sinto em casa e quero cada vez mais poder ter orgulho da torcida Finalizou Rafael Apesar da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil O técnico Dorival admitiu que o ambiente no vestígio de São Paulo Não foi compatível com a alegria da torcida nas arquibancadas do Morumbi Eu jamais falo com o elenco após uma partida Seja com vitória, empate ou derrota Eu apenas faço um comentário muito pequeno Eventualmente, nem sempre O ambiente não foi o mais agradável Porém, passamos de fase e estamos num outro momento entre os oito melhores da Copa do Brasil Isso tem que ser valorizado Era jogo de 180 minutos O São Paulo passou com dificuldades, mas passou Teve outras equipes que tiveram dificuldades e passaram Pode ter certeza que esses erros não vão voltar a acontecer Outro pode ser, mas não esses É tudo o que é obrigação da comissão em momentos como esse É uma preocupação nossa, por isso nunca deixamos de trabalhar Disse Dorival Apesar de São Paulo ter encaminhado a classificação no jogo de ida Alvinçou Esporte por 2x0 no Recife O técnico São Paulino fez seus jogadores aprimorarem as cobranças de pênaltis Nessa semana, acreditando que a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil Não estava tão próxima como muitos vinham dizendo A gente trabalhou pênaltis O jogador tem que ser alertado Tudo pode acontecer No futebol, você se prepara para todas as situações E mesmo tendo o resultado inicial ao nosso favor Isso que aconteceu poderia acabar acontecendo Fomos felizes Tivemos tranquilidade O Esporte também bateu muito bem Errou apenas uma ótima defesa Disse aos jogadores para fazerem o que treinaram Que definisse o canto Porque acreditava que o Rafael pegaria uma ou duas bolas Ele foi fundamental para a nossa classificação Finalizou? Tivemos tranquilidade Tivemos tranquilidade